A mãe dela sou eu, né? É, ele é ignorante, né? Falou primeiramente. Calma, calma. Que isso? Meu Deus, só responde, cara. Oxe, calma. Você tá... O que, nasceu de quatro meses? Calma aí, pessoal. Deixa eu... Pode terminar aí, Otá. Eu tô falando. Só que você tá cortando. Parece que você não... Chegou agora. Pisa fofo, mano. Quanto que tem história aí boa. Amigão, você tá na casa da minha mãe. Olha o jeito que você fala comigo, beleza? Pessoal, vamos resolver aqui. Você não tá na sua casa aqui não, pra você falar, tá? Você abaixa a sua bola. Baixa a bola, tudo. Acho que o problema é seu. Não tô perguntando se você conhece ela ou não. Tô falando da história. Se liga, moço. E se é que eu vou abaixar a cabeça pra você? Mas ele só tá querendo falar. Tá louco, tá louco. Pessoal, vamos resolver isso aqui de uma melhor forma aí, entendeu? Terminei a história, Itai. Aí você falou como... A história foi isso. Não ia deixar barato ele ser ignorante. E ele foi lá e passou o Miqués. Morreu. Pronto. O cara foi dar o de herói e se feriu. Peraí, peraí. Então, ele quer saber o que ele falou pra você. Ó, exatamente. Eu não tô seguro. Tá, ele falou... E quando eu falo, ela fala que eu tô cortando. Mas só fala o que você falou. Tá, ele falou que era que não sabia o que eu tava fazendo lá. Que perguntou o que eu tava caçando. E depois falou que... Não, ele te perguntou se você perdeu alguma coisa aí. É, basicamente isso que eu falei, né? Só escuta. Mas você falou duas frases e ele falou uma frase apenas. Não, mas você pede pra eu falar e quer falar também? Vou deixar você falando aqui, então. Aí, tá bom. Oxi. Tá me cortando? Vou, vou picar. Fala, você perdeu alguma coisa. Porque assim, moça. Não sei se tu não tá no... Tipo assim, você não tá no shopping com as tuas amigas. Você tá roubando um banco, tá ligado? A partir do momento que tem uma galera numa missão roubando o banco de fuzil onde a polícia pode chegar. Tu não vai lá, tipo, chegar e... Oi, amiga, tudo bom? Não, eles tão roubando um banco. O moleque, ele tava lá. Ele não é da sua mamãezinha, tá ligado? Que você... Ai, minha mamãe. Não, ele não é da sua mamãezinha, tá ligado? Manda ele botar uma plaquinha, então. Porque não tem como saber pela cara dele, né? Eu vou saber quem que é daí e quem que não é. Você tá me cortando, pô? Vou, você tá me cortando também, caralho. Eu, hein? Porra. Pelo amor de Deus. Enfim, resumindo, RC. Ela foi lá trocar ideia, na moral, depois, né? Ai, mas eu quero uma guerra. Não, não, depois, eu digo. Porque ele já viu quem ia roubar o banco lá, beleza. Vocês pegaram o banco, suave, demorou. Ela foi conversar com a mãe dela lá, com o pessoal que ela conhece de boa.